Olá amigos e amigas, colaboradores do nosso canal, hoje vamos a um vídeo não tão muito feliz, nem tão muito alegre, que nem sempre são só vitórias, temos derrotas também, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que apesar de todos os cuidados que temos, acontecem coisas misteriosas que a gente não sabe nem porquê, e eu vou passar para vocês, para ajudar vocês a salvar sua equiveria após muita observação, você constata que ela não está bem, você vai limpar as folhinhas, como eu estou fazendo hoje uma limpeza nas folhas de baixa, as folhas secas, que eu vou passar o fertilizante hoje e folhear, e eu constato que uma delas está doente, então eu vou mostrar aqui para vocês o que fazer para que isso não aconteça, ou você acontecer, não tem como dizer que não vai acontecer, mas você salvar a sua equiveria da sua coleção, então bora lá? um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos a hora que você chegar, você está no canal colocando verde nossas vidas, eu me chamo Carlos Alberto, sou quem cuida, trata e cultiva todas as plantas apresentadas aqui no canal para vocês, e hoje como eu falei na abertura, não é um vídeo muito feliz, é um vídeo um pouco triste, mas felizmente cheguei mais uma planta que chegou a tempo de salvar a podridão de caule, vocês vão poder constatar que nada tem nas raízes, só o substrato totalmente seco, estava cheia de mudinhas, eu fui limpar as folhas, como eu falei para vocês, e constatei isso, podridão de caule. Então, vamos lá para a gente ver como é que a gente age para salvar essa planta, então vamos lá pessoal, bora lá. Quando eu falo para vocês que observação é tudo no cultivo de suculentas, vocês tem que acreditar, até porque eu falo isso por experiência própria, como eu vou mostrar esse vídeo aqui hoje para vocês. Bom, estava eu aqui com a minha que velha desmentiana, dando uma olhada em todas elas, estava fazendo a limpeza daquelas folhas secas de baixo, vocês sabem que nós temos que limpar, né? E aí eu vim aqui para a minha desmentiana, quando eu coloquei a mão eu percebi que ela estava ligeiramente balançando, vocês podem notar que ela está cheia de mudinha, ela deu uma queimadinha aqui nos dias de semana passada, que fez um sol escandaloso, então eu vou mostrar para vocês como proceder quando você descobre que a sua planta está com o caule começando a apodrecer e eu só vi quando eu fui fazer a limpeza das folhas. Então ela está cheia de mudinhas, eu vou primeiramente retirar essas mudas, né? Com uma tesourinha esterilizada, vocês sabem, vou cortar o mais próximo possível da base, vamos lá, e pum, tirei a primeira mudinha e assim eu vou fazer esse procedimento em todas as mudas. Tá bom, pessoal? Depois eu mostro para vocês que eu vou decapitar ela, vou esterilizar, deixar cicatrizar, para replantá-la, tá? Então esse é o procedimento quando você chega a ver a planta começando com o seu caule apodrecer, como é o caso dessa daqui, acho que vocês estão conseguindo ver ali, né? Então vou tirar toda essa parte que já está comprometida, vou cicatrizar para eu recuperar essa planta, que ela estava linda, maravilhosa, mas ainda bem que cheguei a tempo novamente. E é gozado, porque ela fica aqui, debaixo da cobertura, pouca água pega, a gente vem de semana fazendo sol, coisa que, como vocês sabem, é raro por aqui, mas acontece, por isso que eu falo que observação é tudo, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, vocês podem notar, já tem até folhinha secando, olha como ela está mole esse caule. Eu vou cortar ela bem aqui, ó, se a tesoura deixar, pronto. Vocês conseguem ver, né? Olha aqui, ó, o motivo e a causa. Então nós vamos salvar essa plantinha porque nós chegamos a tempo. Vou dar uma boa limpada aqui agora, né? Em todas essas folhas que estão secas. Bom, pessoal, a primeira coisa a fazer é saber o que tem nessas raízes para acontecer o que aconteceu, tá certo? Vocês podem ver que o substrato está seco, está úmido, suas raízes estavam bem prostradas, mas acontece. Olha só, gente, olha o tamanho dessas raízes aqui, olha como ela está infiltrada. Então, de repente, acontece isso, sem a menor explicação. Ó, substrato bem seco, eu não gosto muito de perder suculentas, eu fico em cima mesmo, todo o tempo para ver o que está acontecendo e mesmo assim, quando você vai ver, acontece. Não tem jeito. É, acho que é a natureza. Olha só as raízes super saudáveis que estava essa planta. Bem seca, não tinha excesso de água. Eu vou dar uma olhada nas raízes para ver se não tem nematóides. Se não tiver nematóides, eu vou usar esse mesmo substrato. Só vou dar uma fertilizada nele e vou replantar ela aqui mesmo, tá? Porque eu conheço substrato, ele é muito bom, substrato que eu mesmo elaboro. Mas, de vez em quando acontecem esses probleminhas sem explicações. Bom pessoal, vocês podem notar, não tem nematóides, não tem coxonilha, tá? As raízes estão bem secas, vocês podem notar que eu tenho um controle muito bom de umidade nessas plantas que estão ali debaixo e aconteceu, apodreceu. Então, são coisas que às vezes também não tem explicação. Então, agora eu vou cicatrizar com canela, deixar secar, para a gente replantar ela, né? Tá bom? É isso aí, pessoal. E aqui está ela, pessoal. Olha aqui, ó. Eu vou ter que arrancar algumas folhas, porque eu vou decapitar mais acima, para ver até onde está essa podridão, para eu estipá-la, né? Então, está aqui. Vou dar uma limpadinha melhor. Era uma planta que estava super saudável, do nada acontece isso. Então, eu só tenho que acreditar que é porque tem que acontecer mesmo. Já estou quebrando folhas que não eram para quebrar, mas o importante é salvá-la. Então, eu vou vir aqui e decapitar lá, né? Olha aqui, ó. A infiltração. Então, não tem jeito. Tem que retirar mais ainda. Enquanto tiver isso, tem que sair. Um tempo incrível que essas plantas levam para ficar esse tamanho. De repente, volta a ficar uma minúscula roseta por um acontecimento desses. Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma outra tesoura, que essa aqui não está legal. Bom, então pessoal, está aqui. Eu vou cortar mais um pedacinho aqui, ó. Com outra tesoura. Ainda não está muito católico, mas eu vou tentar salvar assim mesmo. Vou jogar canela agora aqui. Então, está aqui. Eu coloquei ela nesse vasinho aqui para ter como apoiar sem quebrar suas folhinhas mais. Vou deixar aqui. Os bebês também vão fazer isso. E vou deixar elas todas aqui descansando para replantá-la depois. Bom, pessoal. Por hoje é isso aí. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Salvando mais uma das minhas... Equiverias. Não é o que eu queria, mas, infelizmente, coisas acontecem. Não tem motivo. Não dá nem para entender o porquê. Uso sulfato de cobre. Uso tudo que tem direito. Mesmo assim, ainda acontece essas... Essas coisinhas. Eu volto aqui para mostrar para vocês como ela vai ficar replantada. Acabei de deixar cair uma muda. Já espetalo tudo. Fica difícil. Aí. Aí fica difícil você salvar qualquer planta quando ainda você deixa ela se espetalar toda, né? Bom, está aí, pessoal. Não é um vídeo de muita alegria, muita felicidade. Quem sabe... Quem não segue sabe que eu não gosto muito de perder plantas. Vou deixar essas folhinhas aqui para ver se nascem algumas mudinhas. Se não, secam e vão para o lixo. Fazer o quê, né? Então, tá, pessoal. Se gostaram, eu volto aqui para mostrar depois de terminar esse vídeo. Ela replantada para vocês, que eu vou esperar aqui em dois dias. E venho trazer ela replantada nesse mesmo vaso aí, tá bom, pessoal? Então, se gostaram, se inscrevam no canal. Espero que ajude vocês em algum momento de seu cultivo. Esses prejuízos que nós tomamos sem explicação. Compartilhe com os amigos. Deixe aquele like. Importante, hein? Para a gente continuar esse trabalho aí para vocês, tá? É... Clique no sininho de notificações, né? Para receber novos vídeos toda vez que nós clicarmos novos novos aqui para vocês. Vá na nossa página no Facebook, colocando Verde Nossas Vidas. onde que eu posto alguns eventos aqui, algumas intervenções aqui do nosso cultivo. E no Instagram, cvnvcactosessuculentas. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.